Música Queridos paroquianos e paroquianas da paróquia Santa Antônia de Pinhãozinho, mais uma vez estamos com você, na TV a sua voz, para conversar, dialogar, nos motivar para as diversas atividades que nós realizamos em nossa paróquia. Com alegria também temos a nossa agente pastoral que iniciou esse ano conosco, se apresenta, nos motiva também para este momento. Tudo bem, todo povo da nossa comunidade. Eu sou Angelita, da linha Volta Grande, comunidade São Luís Gonzaga, e hoje então fazendo parte da comunidade Santo Antônio como agente pastoral, o ministro da Eucaristia e da Palavra também. Estamos aí, de frente a um novo desafio que nós fomos convidados. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a catequese, o processo. É interessante a gente perceber que é um momento sempre de experiência nova, assumindo uma nova atividade, acima de tudo no trabalho da juventude da catequese, que será o eixo da nossa comunidade cristã. Por isso que nós elaboramos aqui o sacramento do batismo. Como que nós trazemos as nossas crianças para serem apresentadas à vida cristã e elas começarem a sentir a presença desde pequeninas, mas também temos a catequese de adultos, pelo qual nós fazemos parte e vivenciamos a docilidade da comunidade cristã. Então, a primeira catequese já é a iniciação da vida cristã que se faz parte do batismo. Então, os pais e mães, padrinhos, madrinhas, que trazem os seus filhos para batizarem, já estão participando do processo da catequese. Isso, a gente costuma sempre falar que a primeira catequese é em casa. A partir dos pais, dos irmãos mais velhos, dos tios, avós, então a catequese inicia em casa e quando a gente leva eles para o batismo, a gente está ofertando para eles essa vivência, levando eles para a vida cristã. E depois, o início da catequese, iniciando lá na pré-eucaristia, então eles vão, com as próprias pernas, iniciar a sua vida cristã, entrar nesse primeiro contato com Jesus. Quero trazer um pequeno texto aqui do Evangelho de Lucas, que diz o seguinte para nós. Naquele tempo, o pai e a mãe de Jesus estavam admirados com o que diziam a respeito dele. Simão os abençoou e disse a Maria, a mãe de Jesus, Então, para dizer que Jesus crescia na graça e na sabedoria pelo incentivo e motivação dos seus pais. Certamente, ao entrar na sinagoga, era uma catequese, porque lá, mesmo as crianças não tendo tanto conhecimento e experiência, os pais tinham a missão de ensinar aquilo que eles aprendiam na sinagoga e com os sacerdotes naquela época. Então, a catequese é sempre um processo, sempre uma caminhada. E aquilo que você dizia, como que a criança vai fazer a experiência de Deus para dizer que a fé é muito importante. Antigamente, tinha um livrinho em que a catequista fazia a pergunta para nós quem é Jesus? Quem é Jesus para nós? Quem é Jesus naquela época? Por isso a gente vai na tradição, estudar os textos bíblicos, mas no finalzinho do livro, quem é Jesus para mim? Acho que essa é a grande pergunta da catequese. E o centro da catequese é Jesus. O centro da catequese é Jesus. E quando a gente entra no processo de formação, porque é uma formação, a catequese é uma formação pessoal do ser humano em si, a gente entra em comunhão com Jesus. Então, dentro dessa formação, a participação dos pais, como o senhor já vinha falando. E no catecismo, no caso, como a gente tem, tem também os livros, tanto do catequizando quanto do catequista, que é diferente, eles nos trazem essas informações, como no caso, quem é Jesus? Ou muitas outras perguntas que vão trazendo a reflexão para cada um e vai transformando, vai formando esse ser humano, esse ser cristão. Mostra para nós um dos catecismos, né? Então, aqui nós temos o trabalho final da iniciação cristã, que lá dentro da primeira eucaristia. Temos o início aqui da catequese da pré-eucaristia, da pré-eucaristia, perdão, né? Inicia com o livro de orações, o caderninho do catequizando. Então, esses são todos os livros que são trabalhados em várias etapas, distribuídos em várias etapas, né? Da catequese da iniciação cristã. Separando um conteúdo diferenciado para a preparação da catequista, que fica dentro dessas etapas de formação, né? Portanto, a catequista, ela vai acompanhando a partir das etapas também, né? Isso. É o que a gente fala. A criança entra nesse processo de formação e quem faz essa transmissão, é muito importante, é muito bonito, inclusive, é o catequista. Ele tem um papel muito especial. E aí ele vai fazendo todo o processo, toda essa formação, com o acompanhamento dos pais. Os pais levaram o batismo, depois entregam a catequese. Então, eles vão fazendo toda essa formação e ela é muito importante ressaltar quando ela é bem feita, a metodologia dela é feita, é colocada em prática de forma certa, correta. Eles também vão se preparando no futuro, daqui a pouco, para a sua vida e fora na sociedade. É interessante, principalmente aqui na Igreja Patrícia, Igreja Mãe, a catequese é feita nas casas. As famílias vão acolhendo os seus catequizantes. Isso. E depois vão fazendo a experiência também na vida da comunidade. Então, é um processo bem interessante, para dizer, a casa, o primeiro espaço da oração, do acolhimento, do ensinamento, da educação, melhor dizendo, também é a primeira experiência de Deus, que eles fazem juntamente com os pais e as catequistas. Isso, porque envolve a família também. E isso é muito bom, esse conhecimento que cada uma vai tendo do colega, que vai conhecer a casa, vai conhecer a família, do outro também é importante. Aos pais é importante também conhecer aquele que está andando junto com o seu filho na catequese, né? Sim. E os livros são bastante dinâmicos. Tem momentos que são familiares, entre os grupinhos da catequese. Por outro lado, tem os momentos que são comunitários, e que a família deve participar e se envolver na comunidade cristã com os outros grupos de catequese. Isso. E aí tem a simbologia para entregar no momento celebrativo, é isso? Isso, tem vários momentos, tem a entrega do creio, tem a entrega do menino Jesus, né? A entrega do terço. Então, esses são momentos muito especiais para cada catequizando. E quando une a comunidade em si e a família, para eles fica muito mais especial ainda. Vejo isso que é um momento muito importante. E as crianças, elas sentem a presença dos pais. Sim. E elas depois, com o conteúdo novo, porque também a igreja vai descobrindo materiais, conteúdos, experiências. Isso são trazidos na vida dos próprios catequistas, que sempre apresentam também de forma diferente. E depois os catequizandos querem contar essa experiência para os pais. Porque queira ou não queira, os pais não fazem mais a catequese, o processo. Então, as crianças sempre aprendem coisas novas, né? É interessante lembrar disso, porque é um questionamento bem grande feito. Ah, vou na catequese de novo, né? Não é ir na catequese de novo, é fazer aquele acompanhamento do seu filho, porque ali você faz a formação do ser humano. E muitas vezes é durante essa formação que a criança descobre a sua vocação. E nem sempre a gente fala só da vocação religiosa, mas a vocação para ser um médico, por exemplo, né? Ou um arquiteto, sei lá. Professor. Professor. Então, ali muitas vezes, nessa formação eles descobrem. E depois eles vão em busca da sua formação profissional, né? E a finalização desse processo na catequese em si é o Catecomenato Crismal, que agora, inclusive, vem com um novo material agora, bem mais dinâmico, bem mais estudado, né? Organizado. E é a formação final da catequese. Não se diz que termina o processo de formação cristã, que ainda dali em diante podemos usar a pastoral da juventude e ir em diante com todo esse processo cristão. Eu vejo a alegria de muitos pais vir até a celebração, os catequizandos começam a fazer uma leitura, uma prece, com medo, né? Muitas vezes não tem aquela coragem, né? Mas a experiência é isso, né? A iniciação da vida cristã é para tornar a pessoa também uma liderança da nossa comunidade. Se tem uma riqueza rica na nossa igreja católica, apostólica romana, são as pastorais. Quantas possibilidades que as pessoas têm de contribuir em alguma das pastorais. Seja a mais litúrgica, ou seja a mais social, a mais prática. Ou, enfim, a mais sacramental, ser ministro, ser catequista e outras funções que nós temos dentro da igreja. E cada um traz a sua vocação. Sim. E ainda bem que cada um é diferente, porque daí a gente pode compor de todas elas. Eu vejo um desperdício, né? Tantas pessoas que têm um dão, tocar um violão, uma gaita, uma bateria, fazer uma leitura, fazer uma prece. Muitas vezes não são convidados. Não são convidados e eles acham difícil se apresentar também, muitas vezes, né? E é ali onde que entram essas pastorais na descoberta, né? Sim. Na descoberta dessas pessoas para que eles possam atuar. Sim. Você poderia deixar uma mensagem para os nossos catequistas? Que é um trabalho muito gratuito, espontâneo. E elas têm uma experiência. Quase a maioria são mulheres, mas também homens aqui na paróquia. Eu gostaria muito de dizer assim para todos os catequistas que é um trabalho lindo, gratificante. Eu já fui catequista por anos e hoje encontro jovens agora, muitas vezes pais, né? Que chegam e me agradecem pelo que eu cheguei a transmitir para eles. É um chamado, é uma vocação maravilhosa. Transmitir a vida de Jesus para eles durante o tempo da catequese. É muito bonito participar dessa formação. É importante também participar dessa formação das nossas crianças. Parabéns a todos nós, catequistas. E eu sempre gosto de dizer, né? Nós nunca esquecemos do primeiro professor ou primeira professora, mas também do primeiro catequista. Porque as pessoas marcam a nossa vida não pelo conhecimento que repassam e transmitem, mas pela experiência vivencial que, de modo especial, os nossos catequistas fazem com as crianças. É um trabalho muito gratificante. E as pessoas lembram com carinho e agradecem. Naquele momento as crianças, né? Às vezes estão agitadas, fazem outras atividades, não prestam atenção. Mas no decorrer da sua caminhada, sempre a semente é lançada. Isso. Eu acho que o primeiro catequista, pelo fato de ser o primeiro caminho, é o início da tua caminhada, sem que teus pais te levaram lá, você foi e foi junto com ele. Foi o teu acompanhante naquele momento. E eu, graças a Deus, com um grande amor, muito carinho, minha primeira catequista foi minha tia, que depois também, hoje é ministra também. Então, eu tive esse exemplo de vida para mim. E é isso, é a fé que foi posta em prática com obras. Muito obrigado, Angelita. Você está começando na paróquia, já tem uma experiência vasta na sua comunidade. Então, que possamos colaborar, ser motivadores, participar das formações, é tão importante, né? Eu vou deixar para nós pensarmos o que alimenta a nossa fé. O que alimenta a nossa fé? A oração, a comunidade, o trabalho, o convívio, o passeio, o lazer. Olha a diversidade de situações que alimentam a nossa fé. E neste meio especial da Bíblia, com certeza a palavra deve ter um destaque nas nossas mesas, na nossa casa, na comunidade cristã, em nossos pastorais, para dizer que ali está o alimento também da nossa fé. Além das outras atividades que nós realizamos diariamente. Muito obrigada, Padre Amaro, e obrigado pelo convite também. E estamos à disposição. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que a Sagrada Família de Nazaré nos ilumine e nos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Um abraço, até a próxima oportunidade. Música Música Legenda Adriana Zanotto